O Estatuto do Meio Ambiente prevê como crime os maus tratos aos animais. Os criadores de animais têm que manter a posse responsável do seu pet. Ou seja, alimentação adequada, vacinação periódica, vermifugação periódica, consultas ao veterinário se ele apresentar algum probleminha de saúde. É importante também manter seu animalzinho abrigado, para que ele não fuja e venha a contrair alguma doença, ser atropelado ou mesmo ser maltratado por algum transeunte. Se o proprietário do animal não mantém uma posse responsável, ele pode vir a ser enquadrado em crime de maus tratos ao animal. Em casos de dúvidas, procure a Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais da OAB. E se você presenciar alguma situação de posse irresponsável, procure a Secretaria Municipal de Meio Ambiente da sua cidade e faça sua denúncia.